Eu sei que você já teve inúmeras dúvidas sobre como selecionar a melhor plataforma para sua loja online. E nesse vídeo eu quero esclarecer todas as suas dúvidas para te ajudar a acabar com isso de uma vez por todas. Eu já passei por várias fases do meu negócio, já migrei de plataformas, comecei uma plataforma simplesinha. Hoje eu tenho o VTex, que é uma das mais robustas do mercado. E eu vou te ensinar a identificar qual a melhor plataforma para o seu momento de negócio. Eu sou Sabrina Nunes, criei a Francisca Joias, que é o maior e-commerce de joias contemporâneas do Brasil. E hoje eu ajudo pessoas como você a vender mais usando a internet. A decolar o seu negócio nessa rua movimentada que é a internet. Então vem comigo, já chega chegando. Deixa o like aqui que é importante para mim. Ativa o sininho, você vai receber todos os vídeos. E esse vídeo aqui faz parte de uma série de 10 vídeos que eu chamo de vídeos essenciais. Para você que quer decolar o seu negócio, para você que está saindo do zero, eles são extremamente importantes. Mas afinal, qual que é a melhor plataforma? A primeira coisa que você precisa entender é que existem três tipos de empreendedores buscando plataformas. O primeiro empreendedor é aquele que decidiu sair do zero, aquela pessoa que começou agora e que quer montar uma loja online, quer vender pela internet, mesmo que ele já tenha começado ali pelo Instagram ou vende pelo WhatsApp, ele decidiu que agora ele quer ter o terreno dele, sabe? Eu costumo dizer que as pessoas que vendem só pelo WhatsApp ou só pelo Instagram são pessoas que vendem em um terreno alugado. E quando você vende no seu site, você está trabalhando o seu pedaço de chão na internet. Então o primeiro tipo de pessoa que busca sobre plataforma são esses empreendedores novos que querem entrar nesse mercado. E para esses empreendedores existe um tipo de plataforma. O segundo tipo de pessoa são os empreendedores que já começaram a vender e começaram a vender através do Instagram. Olha o José. Oh meu Deus. Está dormindo e fazendo esse barulhinho. O segundo tipo de pessoa são empreendedores que já começaram a decolar suas vendas e eles estão utilizando basicamente o Marketplace. Esse tipo de pessoa já entendeu que também ficar vendendo só em Marketplace pode ser um grande desafio para o seu negócio. Por quê? O Marketplace pode mudar as regras a qualquer momento e quando ele muda essas regras, impacta diretamente no seu faturamento. Então se o Marketplace decidir aumentar o comissionamento ou se ele decidir restringir a distribuição do seu produto, o que vai acontecer? Você vai ser impactado diretamente e você não tem como fazer nada. Não existe uma ação que você possa fazer. E aí você caiu essa ficha e entendeu que você precisa ter uma loja online, então está procurando uma plataforma. O terceiro tipo de empreendedor que está buscando uma loja online, uma plataforma para poder trabalhar vendendo seus produtos na internet, são pessoas que já começaram, que já tem um site e quer escalar. Então eles precisam de plataformas mais robustas, plataformas de maior impacto. Cada uma dessas pessoas que estão em fases diferentes, fazem buscas diferentes, porque elas vão ter plataformas que atendem necessidades distintas para cada momento do negócio. Existem no mercado plataformas que atendem todos os tipos de negócios. Pessoas que estão começando do zero, que são MEI, pessoas que já são um pequeno negócio, pessoas que já têm um alto faturamento. E aí vem aquela dúvida, como escolher a plataforma que melhor atende o seu momento de negócio hoje? Seja você que está começando, você que está saindo do marketplace, ou você que está indo mudar a sua estrutura, migrar de plataforma. O primeiro ponto é sentar e levantar quais plataformas existem no mercado hoje e que atendem a sua necessidade de acordo ao tamanho do seu negócio. Então se você tem um negócio mais robusto, não adianta a gente começar com uma plataforma mais simples, porque você vai ter grandes problemas, porque é uma plataforma mais simples, é mais engessada, não vai te atender. Você vai ter que migrar e migração é um negócio que dói, dá trabalho migrar. Para quem está começando, por exemplo, e vai ter a sua primeira loja online, você pode trabalhar aí com Shopify, Loja Integrada, BwCenter. Existem inúmeras plataformas alugadas a partir de R$59,00, e que você vai conseguir ter uma loja legal para poder ter um faturamento aí, andando na casa de R$60,00 até R$100,00, você consegue trabalhar com essas plataformas menores. Quando você começar a fazer sua pesquisa no Google, você vai entender que cada uma tem uma maneira diferente de cobrar. E isso também tem que ser uma análise que você tem que pensar junto para o seu negócio. Se a maneira de cobrar da plataforma é condizente com o que você está disposto a pagar para ter uma loja online. Por exemplo, quando eu comecei, eu comecei com uma loja no Magento, onde eu tinha uma empresa que ia fazer o desenvolvimento e eu pagava hospedagem e um FII mensal para eles. Depois eu migrei para uma outra agência, essa outra agência, ela me cobrava por views. Então, são maneiras diferentes de cobrar. Existem plataformas que cobram por pedido, existem plataformas que cobram percentual, como é o caso da Vetex. Só que, por exemplo, eu sou hoje super feliz em pagar um percentual para a Vetex, porque eu tenho certeza que eu estou recebendo tecnologia de ponta. E já tem lá todo o custo de hospedagem também. Então, tem que analisar qual é o tipo de plataforma que você vai escolher e se ele se adequa ao seu negócio. Um outro ponto interessante de analisar quando está escolhendo a plataforma é olhar quem são os cases dessa plataforma. Então, pega, por exemplo, se você é do segmento de roupa, quem são os cases de roupa da plataforma que você escolheu? Independente de qual seja a plataforma que você escolheu, pega os cases de roupa e veja se aquelas lojas de roupas têm as funcionalidades que vão atender você. Se você pode escolher o tamanho, se você pode escolher a cor, como é que é a integração com o frete. Porque, assim, o layout é a capa do site, isso é possível mudar. Agora, as funcionalidades é um detalhe mais difícil de ser mudado e mais oneroso para o seu negócio. Então, pensa nisso. Quais funcionalidades existem? Falando um pouco de layout, as plataformas mais baratas que são essas que eu estou falando, todas elas, tanto você, empreendedor, consegue customizar, quanto você consegue contratar uma agência que, por um preço muito justo, vai te entregar uma customização muito bem feita. Um ponto muito importante de se olhar quando está selecionando uma plataforma é não pegar plataformas que são novas demais no mercado. Por quê? Se ela é nova demais, ela não tem experiência ainda. O que vai acontecer? São plataformas que vão ter várias funcionalidades que você precisa e ainda não foram construídas. Essas funcionalidades ainda não existem, não funcionam. Então, você buscar plataformas que já existem há mais tempo no mercado é muito mais interessante para você e para o seu negócio. É interessante, você, empreendedor, fazer uma autoanálise antes de selecionar a plataforma. Se você é uma pessoa que tem mais dificuldade com tecnologia, busque plataformas mais simples nesse começo de jornada. Se você é uma pessoa que tem mais habilidade, você pode optar por plataformas mais robustas. O importante é que essa plataforma atenda o seu momento, o seu tamanho que você está vivendo hoje. E aí vem aquela coisa, né? Às vezes você vê turbinado por anúncios de plataformas gratuitas para você montar o seu site. Você acredita mesmo que uma empresa vai parar tudo para desenvolver uma plataforma para você utilizar gratuitamente e ganhar dinheiro? Não! Isso que eles oferecem gratuitamente é o demo, é a demonstração da plataforma para você usar por um tempo e entender como aquilo ali funciona, como é que é por trás do seu site. É super interessante você pensar também sobre como é o atendimento dessa plataforma. Em todo momento, independente seja no início da implementação da sua loja, do Go Live da sua loja, ou quando você já estiver bombando de vender, você vai precisar de suporte. Porque problemas acontecem no meu negócio, no seu negócio, na Vitex, em qualquer outra empresa, vai ter problemas. Então você precisa ter suporte. Então faça uma pesquisa de como é o suporte, como é o atendimento dessa plataforma que você está selecionando para ser o seu parceiro de negócio, porque é isso que uma plataforma é. Faça também um checklist de todas as integrações que você quer que tenha a sua plataforma. Então se você quer integração com correio, com transportadora, se você quer uma integração especial com marketplace, qual marketplace é esse? Faça o levantamento do que você espera dessa plataforma. É óbvio que quanto mais a plataforma é robusta, mais investimento você vai ter que fazer. Só que, quanto custa hoje para você ter uma loja física? O ponto, quanto custa? Então você precisa levar em consideração esses cálculos também. Nós estamos falando de construção de um negócio. O que eu falo que é muito importante é você não levar a sua loja online, o seu site, como um negócio que, se der certo, deu. A gente cria um negócio, a gente cria uma loja online para dar certo. Ninguém aqui nasceu para se der certo. A gente nasceu para dar certo, para fazer acontecer. Mas para fazer acontecer, só tem resultado quem faz, né? Você vai precisar de estratégia, você vai precisar de passo a passo, você vai precisar de campanha, de coisas validadas, para você melhorar ainda mais o seu retorno. E principalmente, aí você vai passar, depois de selecionar a plataforma, por um desafio que é fazer o cadastro, montar a estrutura do layout da sua loja. E para isso, você precisa estar com pessoas que estão fazendo o que você está fazendo. Para que você consiga ser guiado e ter um resultado muito mais rápido. Não esqueça de sempre perguntar sobre onde é a hospedagem dessa loja, tá? Eu gosto muito de lojas hospedadas na Amazon. A Francisca é hospedada na Amazon, a Vitex hospeda tudo na Amazon. Então dá uma perguntada na plataforma onde hospeda, para não acontecer de você trazer um monte de gente para a sua loja online, e a sua loja online cair naquela hora que seria o seu maior pico de venda. Como é que eu sei disso? Isso já aconteceu comigo várias e várias vezes antes de ir para uma plataforma tão robusta, tá? E eu não quero te convencer de ir para a Vitex. Antes de estar na Vitex, eu comecei em outras plataformas que foram extremamente importantes para o meu caminho, para a minha jornada, para eu ser quem sou hoje, para a gente fazer hoje em torno de 500 pedidos por dia, que é o que a gente fez essa semana na Francisca Joyce. E aí vem aquela dúvida, né? Ah, tá bom. Eu já entendi como eu vou escolher, eu já entendi que eu preciso sentar, fazer uma pesquisa, né? Se eu ficar em dúvida, eu preciso comparar ali qual que é a loja, ver a loja das pessoas que vendem o mesmo segmento que eu. Você pode também ligar para clientes daquela plataforma, daquela agência, para poder entender o que eles oferecem, como é, como é o serviço, né? No dia a dia. Isso é muito importante para a decisão. E se no meio disso tudo você não gostar, né? Depois de fazer o Go Live você não gostar. Existem dois caminhos. O primeiro caminho é fazer uma migração em seguida, mas aí você tem que pensar todo o tempo que você está perdendo, que você estruturou aquele negócio, que você estruturou a sua loja, que você está fazendo indexação e decidir migrar. Então esse é um desafio. Ou decidir conversar, tanto com a plataforma ou com alguma agência, de como melhorar aquilo que você tem. Então existem várias plataformas que você consegue desenvolver plugins para a melhoria do seu site. Então não necessariamente você precisa sair dele. Então, por exemplo, Magento, você consegue desenvolver várias coisas para que aquele site seja mais parecido com o que você quer. Ele atenda melhor a sua necessidade e a necessidade do seu cliente. Agora um ponto crucial para que a sua loja tenha sucesso na internet é que a sua plataforma seja a versão total mobile. Os sites vendem muito mais hoje pelo telefone do que pelo computador. Por quê? Nós estamos a maior parte do tempo com o telefone, no telefone, comprando pelo telefone. Eu brinco assim que o site deve ser pensado para o telefone. Se der, ele funciona no desktop. Então pense e olhe, faça teste totalmente no seu site o tempo inteiro pelo telefone e não só pelo desktop. Então quando selecionar a plataforma, veja os sites que essa plataforma tem através do telefone, não só pelo desktop. Tá bom? Espero que esse conteúdo tenha te ajudado de verdade. Comenta aqui embaixo se você ficou até no final desse vídeo. Hashtag inteligência do YouTube. Isso é importante para que eu entenda que tipo de conteúdo você gosta para que eu possa produzir mais conteúdo relevante para vocês. Isso aqui não é um canal meu, é um canal nosso. Então usa aqui embaixo também para divulgar a sua loja. Comenta o que você vende, qual a sua cidade, qual é o seu Instagram, qual é o link da sua loja. Então aproveita para a gente fortalecer ainda mais a nossa rede de compartilhamento. Só tem resultado quem faz. Eu me despeço de você por aqui e te vejo no nosso próximo vídeo. Não esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber a notificação e aqui eu vou deixar todas as minhas redes sociais. Um beijo grande para você e até o próximo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho